Eu vou... Sim? Sra. Raquel, perdoe interrometer. Está acontecendo alguma coisa, Ulrico? A Serena entrou na casa. Foi procurar a dona Cristiane no quarto. Os céus. Sei que é forte, Serena. Foi criada na mata. Mas eu não tenho medo. Se precisa, eu peço ajuda para te expulsar dessa casa. Cristina, um novo ano se aproxima. É hora de pensar nos caminhos que você tomou. Eu digo com sinceridade. Você é jovem, bonita. Imagina quanta vida teria pela frente. De que adianta a Serena ter a vida toda pela frente? Se eu não posso ter o que eu mais quero. O Rafael. Esta casa. Ah, Serena. Você veio de longe roubar o que é meu. Não, Cristina. Quem roubou foi você. Você roubou a minha vida ao lado do Rafael. Eu não admito que me acuse. Eu vim por bem. Eu vim pedir para que saia desta casa. Eu não vou sair. Não vou. Não vou. Eu tenho pena de você. Pena? Você só sabe aumentar o seu fardo de dor. Você é digna de pena. Fora, Serena. Fora! Cristina. Serena. Rafael. Agora precisa da ajuda dessa selvagem para me expulsar de casa? É isso? Não, Cristina. Eu não preciso. Eu vou te colocar para fora dessa casa, queira ou não. Você vai sair. Vem, Serena. Mas o que significa isso? Trouxe a Serena para dentro de casa. Eu vim porque eu quis. Rafael. Farei nosso advogado saber da sua atitude. Dane-se, Débora. Dane-se. Você e sua filha armaram um golpe contra mim. Não pense que pode levantar a voz. Melhor faria se fosse embora dessa casa. Hoje ainda. Se insistir em ficar, vai se arrepender. Serena, você está bem? Sinto falta de ar, doutor. Quando eu fico nervosa, eu sinto dor na minha marca de nascença. Precisamos ver isso. Não é normal. Doutor, não se preocupe. É só quando eu fico nervosa. Rafael, eu só quis ajudar. Eu deveria ter ido falar com ela, Serena. A Cristina é muito mais perigosa do que você imagina. Celso, como eu fui tão cego. Amanhã. Amanhã vamos nos ver no Roseral. Amanhã é um ano novo, Rafael. Está certo. Amanhã no Roseral. E não se preocupe, Serena. Eu vou encontrar um jeito de tirar a Cristina daqui. Eu acho que ganharíamos mais fazendo um acordo. Acordo. Acordo? O Rafael está louco para ficar com a Serena. E eu creio que não há mais possibilidade de você reconquistá-lo. Tudo culpa da Serena. Se ela estivesse fora do caminho, ele olharia para mim. Mamãe. Já pensou na possibilidade de... De que, Cristina? De tirar a Serena do caminho definitivamente. Você não ganharia nada com isso? O Rafael sabe dos seus planos. Sabe tudo o que fez. Se o Rafael perdesse a Serena, eu tiraria o que ele não mais ama. E ainda poderia ter uma noite de amor com ele. Seria uma vingança perfeita. Mamãe. Elimine a Serena. Sabe como conseguir vencer, não sabe?